Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a reflê Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a reflê Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça na raça Brasil Legenda por Sônia Ruberti